Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com torcida local mobilizada, Flamengo volta ao Piauí após 10 anos. Confira o retrospecto do time. O sorteio da CBF colocou o Autos P como primeiro adversário do Flamengo na Copa do Brasil de 2022. Assim, o rubro-negro voltará ao estado nordestino após 10 anos. A torcida está mobilizada para receber o time, neste sábado, e lotar o estádio Albertão neste domingo. A bola rola às 18 horas pelo jogo de ida da terceira fase do mata-mata, e o Flamengo conta com bom retrospecto no local. Os confrontos com o Autos serão os primeiros entre os clubes. Sem jamais enfrentar o rival, o Flamengo também não vai ao Piauí desde 2012, quando enfrentou em Amistoso, a seleção do estado e venceu por 2 a 0. No estádio Albertão, com gols de Cleberson e Luiz Antônio, Joel Santana era o treinador. A última partida oficial do rubro-negro no Piauí foi em 2005, contra o River P, pela Copa do Brasil. Empate em 1 a 1, com gol de Ricardo Lopes. Na ocasião, Cuca foi quem comandou a equipe do Flamengo na área técnica do Albertão. Torcida mobilizada em Piauí para matar as saudades do Flamengo. O rubro-negro de Piauí encarou longas filas e preços salgados para garantir o ingresso do jogo deste domingo. Das 25 mil entradas à disposição, mais de 20 mil foram vendidas antecipadamente. Antes, a delegação rubro-negra será recepcionada de maneira calorosa neste sábado, ao chegar em Teresina. A torcida local pretende se concentrar na entrada do hotel, onde jogadores e comissão técnica ficarão hospedados. O retrospecto rubro-negro no estado em 12 jogos no Piauí, todos realizados na capital Teresina. O Flamengo soma oito vitórias, três empates e apenas uma derrota em sua história. O revés foi pelo Campeonato Brasileiro de 1975, por 3 a 2 para o Tiradentes, no Albertão. Excluindo os amistosos, são três partidas pela Copa do Brasil, 1v, 2, 3 pelo Campeonato Brasileiro, 2v, 1d, e uma vitória na Copa dos Campeões Regionais. Confira os 12 jogos do Flamengo no estado do Piauí. 31 de maio de 2012, no Albertão Seleção do Piauí 0x2 Flamengo, amistoso. 16 de fevereiro de 2005, no Albertão River P1x1 Flamengo. Copa do Brasil, 3 de julho de 2002. No Albertão Flamengo, 1x0 Atlético. Copa dos Campeões Regionais, 14 de março de 2001. No Albertão River P0x2 Flamengo. Copa do Brasil, 16 de março de 2000. No Albertão River P1x1 Flamengo. Copa do Brasil, 27 de maio de 94. No Albertão Combinado River P, Flamengo P0x1 Flamengo. Amistoso, 7 de julho de 87. No Albertão Flamengo P0x3 Flamengo. Amistoso, 13 de março de 83. No Albertão Tiradentes P1x3 Flamengo. Campeonato Brasileiro, 4 de setembro de 76. No Albertão Flamengo P2x3 Flamengo. Campeonato Brasileiro, 29, 19, 75. No Albertão Tiradentes P3x2 Flamengo. Campeonato Brasileiro, 7 de junho de 72. No Lindolfo Monteiro Tiradentes P1x1 Flamengo. Amistoso, 7 de junho de 59. No Lindolfo Monteiro River P1x2 Flamengo. Amistoso.